TACO PÁ Eu vou pegar minha Hilux Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha Pra tomar cana, quero ver se aguenta Eu vou pegar minha Hilux Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha Pra tomar cana, quero ver se aguenta Minha mulher me ligou Perguntando onde é que eu tô Eu disse eu tô perdido, eu tô no interior Olha a mentira, veja só onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda Com o paredão ligado, as novinhas rebolando Eu sou o raqueiro do amor Vaqueiro do amor Eu sou o raqueiro do amor Eu sou o raqueiro do amor Paredão ligado, as novinhas rebolando Eu sou o raqueiro do amor Eu sou o vaqueiro do amor, eu sou o vaqueiro do amor Paredão ligado, essa vinha rebolando Eu sou o vaqueiro do amor Eu vou pegar minha Hilux, eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha pra tomar cana, quero ver se aguenta Eu vou pegar minha Hilux, eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha pra tomar cana, quero ver se aguenta Minha mulher me ligou perguntando onde é que eu tô Eu disse eu tô perdido, eu tô no interior Olha a mentira, veja só onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda com o paredão ligado, a salvinha rebolando Eu sou o vaqueiro do amor Vaqueiro do amor Eu sou o vaqueiro do amor Eu sou o vaqueiro do amor A salvinha rebolando, paredão ligado, eu sou o vaqueiro do amor 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 Paredão ligado, a salvinha rebolando Eu sou o vaqueiro do amor 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 Eu sou o vaqueiro do amor